Até pouco tempo, quem buscava uma moto um pouco mais potente tinha que se contentar com as de 300 ou 600 centímetros cúbicos de cilindrada. Mas a Honda quer dar mais opção ao consumidor e trouxe logo três novas CB500 para o mercado. Novidades que a gente conhece agora com o TEL. A linha CB500 chega em três versões, a F, a R e a X, e resgata uma antiga tradição das motos de 500. O modelo F é para a cidade, urbano. O modelo R é para quem gosta de velocidade mais esportiva. E o modelo X palpa toda a obra, roda tanto na cidade quanto nas estradas. Motor, painel, freios e quadro são comuns à família, mas a F, que entra imediatamente ao mercado, tem suas particularidades. O visual foi inspirado na prima maior CB1000R, já em nosso mercado. Uma naked ou pelada com proposta de agilidade nos deslocamentos do dia a dia e também em lazer nos fins de semana. O modelo F de pegada urbana conjuga bem conforto do banco e posição do guidão. O painel informa tudo e também tem opção de freios ABS. Produzida em Manaus, a CB500F tem construção simplificada. Alumínio só nos aros de roda, o que com 178 kg a deixa obesa para a categoria. A suspensão dianteira é convencional e a traseira regulável. O motor com dois cimidos paralelos tem refrigeração líquida e injeção eletrônica. São 50 cavalos e responde bem e suavemente. Porém, não faz nenhum milagre. Entretanto, a combinação de conforto, baixa altura, um motor redondo e um visual atualizado deixam a pilotagem extremamente fácil e prazerosa. Legenda Adriana Zanotto